Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Espero que vocês estejam constantes em nossas aulas e participando das nossas aulas online e do aplicativo Zoom. Você aí que ainda não participou, vamos participar, pois é muito legal e importante a sua presença lá. Estamos de segunda a sexta, agora com o novo horário, de 2 às 3 da tarde. Isso mesmo, estamos à tarde. Espero a sua participação, certo? E quem é que lembra aí do nosso valor do mês? Oh, que legal! Isso mesmo! O valor do mês é felicidade. E eu fiz um desafio ontem para vocês. Hum, quem foi que fez? Pois muito bem, pois eu quero estar aqui divulgando de vocês o que é felicidade. O que é felicidade para vocês? Quero aqui divulgar, dizer o que é felicidade de cada um aqui, tá certo? Anotem, façam seus comentários, coloquem lá no nosso grupo, que a Proelô vai dizer aqui o nome de vocês e dizer o que é felicidade para vocês, tá certo? Vamos lá! Hoje, 2 de julho de 2020, daremos início à nossa aula de matemática com o conteúdo adição. Adição, nossa! O que é isso, Proelô? Ah, adição é algo muito legal! Mas antes de explicar o que é adição, vamos ouvir uma história? Uma história muito legal que vocês vão adorar! Vamos imaginar que estamos num lugar bem legal, muito lindo e que nesse lugar existe uma fada. E o nome dela é Fada Azul. Vamos lá? A Fada Azul. A Fada Azul vivia lá no reino da matemática. E nesse reino viviam os principais moradores. Quem serão esses principais moradores? Eram os números. Isso mesmo, os números. Os principais moradores daquele reino eram os números. Também existiam outros moradores. Quem eram esses moradores que moravam lá? Os sinais. Ele era chamado de sinais. Só que tinha o sinal de adição, o sinal de subtração, o sinal de multiplicação e também o sinal da divisão. O que é isso, Proelô? Bom, esses sinais, eles se juntam com os números e eles têm superpoderes. Cada um desses sinais tem um poder diferente de fazer a transformação. Vamos conhecer? Bom, e hoje eu vou falar do sinal da adição. Isso mesmo. Vou falar do sinal do mais. Que é este aqui. Que tem o formato de uma cruz. E ele gostava de ficar perto dos números. Bem pertinho. E ele tinha um superpoder. Vocês sabem qual era o poder do mais? Ele tinha o poder de juntar. De juntar os números, de juntar as coisas, de juntar tudo que ele via pela frente. Quando ele aparecia, aparecia um imã. Pum! Juntava. E sabe o que que acontecia quando ele juntava? Não sabem? Pois fazem uma transformação muito legal. O que era um, ficava dois. O que era pouco, ficava muito. O que era menos, ficava mais. E assim, o sinal tinha o poder de transformar as coisas. Ele adicionava, ele juntava, ele acrescentava. E assim ele ia fazendo. E somava os números. E juntava os números. E adicionava mais números. Nossa, como esse sinal tinha um poder muito bom, né? O poder dele foi fantástico. E assim, os sinais e os numerais viviam muito felizes nesse reino. E todos viveram felizes para sempre. E aí, quem gostou da historinha? Vocês entenderam essa historinha? Ah, entenderam, né? Uma história muito legal, criada por mim. Pois achei uma forma diferente de explicar para você o sinalzinho de mais. O que é mais? O que é adição? Como aqui vem dizendo, adição é acrescentar, é juntar, é somar e também é adicionar. Muito bem. Abra um livro de matemática na página 42. E junto com a Proelô, vamos ler o que tem aqui no nosso livro. Para melhor entendimento da nossa aula. Campo aditivo. Juntar e acrescentar. Natália e Jéssica têm várias presilhas de cabelo coloridas. Natália tem quatro e Jéssica tem duas. Juntas, juntas, elas têm quantas presilhas? Se uma tem quatro e a outra tem duas, se eu juntar, né? Se eu somar, o sinalzinho do mais vai aparecer. Se eu somar, o que vai acontecer? Eu vou ter quantas presilhas? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Então, Jéssica e Natália vão ter juntas seis presilhas. Vamos lá para o Gabriel e o Rafael. Gabriel e Rafael fizeram um monte de desenho. Gabriel fez cinco desenhos e Rafael fez três. Então, Gabriel tem cinco e Rafael tem três. Vamos contar que eles juntaram os desenhos deles. Vamos juntar quantos ficaram depois que eles juntaram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, cinco mais três é igual a oito. Quando eu junto os números, eu formo outros números. Olha aí o poder da adição. Ele transforma aqueles dois números em outro número bem maior. E diferente, não é verdade? Maristela também adora desenhar. Veja os desenhos que ela fez pela manhã. Nossa, vocês estão vendo aí? Que desenhos lindos. Só que à tarde, ela também desenhou mais. Nossa, a quantidade de desenhos e tão lindos. Então, Maristela acrescentou o desenho da manhã com o desenho da tarde. E olha só, somando no total de cinco desenhos. Então, ela fez três desenhos pela manhã. E, não, dois desenhos pela manhã e três desenhos pela tarde. Então, ficou quanto? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, Maristela ficou com cinco desenhos. Que eu posso colocar aqui na minha mão. Cinco. Cinco dedinhos. Quando juntamos quantidades ou acrescentamos uma quantidade à outra, estamos realizando uma adição. Tá certo? Então, quando eu somo, quando eu acrescento ou quando eu junto, eu estou o quê? Adicionando. E na nossa primeira questão da nossa atividade, nós temos aí vários dedinhos, onde a gente também pode somar com os dedos. Podemos somar usando tampinhas. Podemos somar usando canudos, palitos. Tudo ajuda a somar. O número representado por quantidade de algum objeto. Certo? Vocês podem utilizar tampinhas, podem utilizar canudos, ou também podem utilizar as mãos. Se, por acaso, o número for bem maior do que está aqui dos nossos dedos, a gente coloca o número maior na mente, na cabeça, e os outros números do dedo. E a gente conta e faz a soma. E faz a transformação. Vamos lá para a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, tem dizendo. Juntando as quantidades, conte os dedos das mãos. E escreva o numeral que representa a quantidade da soma. Então, nós temos aqui as mãos. Você vai contar os dedinhos de cada mão que está aqui. E vai escrever o número que formou. Tá certo? Então, nós temos aqui dois dedos mais três. Formou quanto? Cinco. E assim vocês vão fazer em todo o processo da matemática, da questão um. Vamos para a questão dois. Na questão dois, vocês vão fazer a seguinte forma. Vocês vão contar cada desenho que tem aqui. Nós temos peões, bonecas, bolas, carros e pipas. Vocês vão contar a quantidade e colocar aqui do lado. Na questão três, vocês vão contar também os objetos que estão antes do sinalzinho de mais. E colocar o número. E depois da soma e depois do mais, vocês vão colocar também os números que tem a quantidade de objeto. Contou o total de objeto, coloca o sinalzinho de igual e o número que deu. Ainda tem um sinal de igual, protein? Quando a gente está falando de números, tem um sinal de igual, olha. Que é dois tracinhos. Ele quer dizer igual. Quando eu junto dois mais um, é igual a quanto? Três. Então, eu tenho que colocar o igual para colocar o resultado aqui. Certo? E assim vocês vão fazer o processo em toda a questão. Contar a quantidade de objeto e colocar o número referente a eles. Na quarta questão e última, vocês vão marcar um x no resultado correspondente. Então, vocês vão somar esses números que estão aqui nesse quadro verde. Usando os dedinhos, tá certo? E vão procurar o resultado nesses quadros. Na opção amarelo. Na opção rosa, dois. E na opção verde, três. E aonde tiver o resultado, vocês vão fazer um x. Entenderam? Caso vocês tenham dúvidas, utilizem sempre os dedos. Ou também desenhem tracinhos referente ao número. Viu o número? Conta os tracinhos. Ele é muito importante também para adicionar. Na próxima aula, terem mais explicações sobre o que é adição. Mas eu espero que vocês tenham compreendido o que é adição. Tenham gostado também da nossa história. Que foi muito divertida. Tá certo? E que vocês tenham um ótimo dia. Uma ótima semana. Um beijo no coração. E um abraço virtual. Fique com Deus. Tchau!